Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Segunda-feira, 11h25, dia 15 de maio de 2023, 19 graus, manhã ensolarada aqui em São Paulo, porém fria. Eu desejo uma ótima semana a todos. Bom, vou começar com o racional do YouTube Mini Inti, falando em buy, comprar. Olha, semana passada nós fomos muito bem, muito felizes. Acertamos todos os racionais no YouTube, no Telegram e no Instagram, que essa semana tenhamos esse mesmo êxito. Então a gente falou em compra ali a R$ 109,650, eu acredito que vai encostar ali no R$ 110,00 durante a gravação, R$ 350,00 pontos. Porém, entretanto, todavia, no período da tarde vai romper o R$ 110,00, R$ 190,00 e encostar aqui ou tocar R$ 110,00, R$ 480,00, onde cumpre plenamente a simetria em V. Ou cumprirá, melhor dizendo. A nossa ideia é como se nós estivéssemos numa imersão, um encontro de traders, uma transmissão, alguma coisa do gênero, mostrando os racionais sempre por trás daqueles movimentos que a gente projeta. No caso aqui do mini índice, na segunda-feira, há uma LTA que conecta os fundos, apoiou-se na média de R$ 21,00, então provavelmente vai renovar a máxima indo para a parte alta aqui desse pequeno canal. Então essa é a nossa leitura para o período vespertino, também conhecido como período da tarde. Então aqui está o mini índice. A inclinação já é de alta, né, desde o fundo formado aqui no dia 4, então os topos e fundos ascendentes vão sendo desenhados de forma gradual. Semana passada eu comentei que nós teríamos 5 sessões de alta durante a semana. Essa semana, se nós não tivermos 5, serão 4 pelo menos. E a que for de queda, se ocorrer, será muito leve. Então, de todo modo, eu acredito em 3.500 pontos, pelo menos de alta, ao longo da semana. Muito bem, uma vez feita a introdução, vou ver os comentários aqui do YouTube para a gente seguir. Obrigado pela audiência no final de semana. Conforme o mercado vai subindo, a audiência vai aumentando, isso é normal. As pessoas vão voltando, a bolsa, isso é histórico já. Então, tem o Maurício Ianes, que deixa o Boa Tarde e pede o EWZ. Vamos fazer agora, então. EWZ a gente faz diariamente esse estudo. Olha, vejam que no intraday, uma tendência de alta muito clara. No semanal, o rompimento de uma LTB. E vejam, o 29,87 sendo rompido agora, um centavo acima. Fundo, topo fundo. Então, é um pivô. E eu trarei os estudos aqui para o diário. Detalhado o rompimento da LTB. E está exatamente na cabeça do pivô agora. Então, a tendência lá é de alta. Correções, se ocorrerem, são oportunidades. Padrão do varal. Quando a média de 5 guia o preço. Nem chega a tocar a média de 21. E o Tiago Coelho. Boa tarde, Wagner. Poderia analisar a raiz 4, claro. Com o prerrompimento da LTB, que vinha desde abril do ano passado. Um abraço, amigo. Muito obrigado aos nossos queridos Maurício e Tiago, que enobrecem dessa forma a gravação. Espero que todos tenham tido um excelente dia das mães. Também. Então, raiz 4. Essa é uma ação polêmica. Alguns dizem que tem que falar raizem, raizem, raizem. Bom, a raiz 4, ela tem uma barra ampla de queda. O contexto do ativo, ele é autista. Esse tipo de situação, eu penso da seguinte forma. Se você quer compor um bom médio, divide pelo menos o lote em duas partes. Compre a metade de hoje e a metade de amanhã. Se dá mais uma paulada dessa para baixo, você faz um médio razoável. Se ela começa a subir, você simplesmente está comprando correção, completa o lote e segue o barco. É a minha visão quando a gente tem esse tipo de fenômeno. Ok? Eu vou ver aqui os ativos que divulgaram os seus números. A gente tem a tradição aqui na Top Traders de fazer a cobertura da temporada de balanços. Tanto lá no cenário, fazendo o resuminho, como o estudo posterior que a gente faz no YouTube. Então, vamos lá. Tem o aí. O caso da... Eu acho, pessoal, que o correto é raizem, né? Porque tem o i aqui acentuado, só para deixar... Pelo que a gente pesquisa e conversa, o correto é raizem. Aí nós temos a vibra. Então, a raizem foi o caso, no caso, o balanço que causou essa movimentação forte na ponta vendedora. VVBR13 é vibra. Também divulgou seus números. É um ativo que está rompendo uma cunha. Esse padrão, ele não é exatamente um canal. Porque as retas não são paralelas. É uma cunha. Então, ela foi rompida. Ah, mas hoje houve aqui um pullback. Ok, fechou o gap. A R$13,86. A mínima foi R$13,80. E é uma situação, na minha visão, para compra. Aí já poderia entrar com o lote completo. Ok? Porque o ativo já tem ali uma demonstração de domínio de força compradora. Então, nós temos o balanço da BB Seguridade. Eu até comentei lá mais cedo no Telegram que nós faríamos o estudo. BB SE3. Olha, BB Seguridade é aquela história. Se eu fosse obrigado a entrar a compra e a venda, eu compraria. Mas eu não escolheria comprar esse ativo nesse momento. Nós optamos pela posição do setor em CX SE3, que é a caixa de seguridade. Vamos conduzindo o trade. Também não é ponto de entrada aqui, é mais para condução. Agora, a BB SE3, mesmo para quem tem aquele perfil de renda fixa... Ah, mas para mim, uma oscilação um pouco melhor que de um fundo imobiliário, tal, é suficiente. Ok, eu não seria uma opção. Ou se tivesse uma carteira nova com 20 ativos, ela não estaria nem na watchlist. Mas não que seja uma ação ruim, mas é muito lento o movimento. Eu acho que tem oportunidades mais claras hoje em dia. E M Dias Branco. Eu sempre falo essa história, né? Eu tenho um amigo lá de Fortaleza, que acha a empresa fantástica. Tem um caminhão, toda vez que cai, ele compra. O ativo no semanal, essa aqui foi uma barra de exaustão típica, em 20 de março. Na semana, dia 20 de março. Ela inflexionou e para o alto e avante deve buscar algo aqui entre R$42,00, R$44,00 e R$46,00. Tem resistências intermediárias. Olha, esse tipo de ação, eu compraria até o rompimento do pivô, a R$27,89,00. Ou, quando ela mudou aqui a direção e fez o primeiro dos pivôs 26,51. Daqui para cima, ela tem um risco retorno interessante? Tem. De repente, você poderia comentar até que você compraria o rompimento R$31,94. Aquela galera que gosta de rompimento de resistência. Aqui em cima, não. Eu venderia o ativo, não. Aquela velha história. Agora, se eu fosse, eu estou numa mesa, eu sou trader. Meu diretor fala, Wagner, tem R$10 milhões para você ficar posicionado 15 dias, 20 dias. É compra ou é venda? Ou, de repente, você pode se posicionar com base no objetivo. Por exemplo, 5%, 6%, 7% de alta. Eu nem pensaria duas vezes. Na hora, eu falaria compra. Eu já compraria mercado, mas eu não escolheria comprar. Agora, entre a compra e a venda, compra, compra, compra. Ela deve realmente continuar o movimento, pelo menos até os 42%. Seria um objetivo meu de realização de lucros. Perfeito? A gente sempre gosta de ter um balizamento técnico. Eu acho importante para o ativo, para a operação, para o racional. E a gente teve uma LTB rompida em gap. Isso não é qualquer coisa. É justamente por isso que eu estou falando. Sem dúvida, né? Rompida em gap. Se eu tivesse que escolher entre a compra e a venda, eu escolheria a compra. Justificando o meu raciocínio. Maravilha! Então, uma vez feita... A gente fez a introdução, o YouTube e também os ativos que divulgaram seus números. Vamos fazer aquele pente fino aqui, passando pelos ativos que eu deixo selecionados no Trading View. Mas não sem antes eu tomar um pouquinho aqui do meu Red Bull Sugar Free. Desde já eu mando o meu abraço para o pessoal das Minas Gerais. Quarta-feira vai ser Corinthians 7, Atlético Mineiro. 0. Vou até anotar e me cobrar depois. Então, o milho tem um sinal de fundo, mas algo consistente somente acima de 6243. Temos na tela a seguir DI1F25. Nada que indique informação de fundo, de reversão. Deve ficar nesse movimento praticamente lateral aí mais um tempo. O mini dólar, por sua vez, esse gráfico, ele está errado no diário. Então, a gente vai recorrer... Sempre temos aqui o plano B, plano C. Então, vamos recorrer ao Broadcast. O Intraday está correto, o diário não. Lá no Trading View. Então, aqui o Intraday a gente percebe o teste da média de 21. Atuou como resistência. Resistência no 30 minutos e no diário vai escorregando em mínimas e máximas mais baixas de forma sucessiva. Se eu não pivôo de baixo aqui. Então, deve seguir em queda. O mini índice, por sua vez, topos e fundos. Na verdade, é praticamente uma alta em linha reta, né? Amparada na média de 5, padrão do varal. Nem tem topo e fundos. Tem aqui, né? O primeiro fundo dia 24 de março, o segundo dia 5 de abril, o terceiro dia 4 de maio e assim vai seguindo. Não. Mais nada, assim que... Não tem nenhuma indicação aqui de topo, está cumprindo a simetria em V. Na verdade, o alvo da semana é 112 e 255, pelo menos isso. O Intraday eu mostrei aí na introdução. O Ibovespa, ele rompeu um triângulo nessa LTB muito importante que foi rompida. Está rompendo uma outra. Então, a gente tem o rompimento de um canal grande, né? Que projeta 120 mil... 750, 121 mil pontos aí no curto prazo. Que é o início aqui da figura. E a primeira parada ficará em 114 e 835. Que é o alvo, né? Do desafio que a gente tem corrente aí. Tudo bem, não bateu aí no mês de... Na virada de abril pra maio, mas talvez aí pro final do mês deve bater. Então, quais são as resistências? 110, 436. Depois 114 e 835. Aí, posteriormente, 120 mil pontos. E ali em cima, 120, 750. Então, esse é o alvo dessa movimentação em andamento, né? Esse... Digamos assim... Esse vento pra onde ele sopra. O objetivo final é 121 mil pontos. Biruta do aeroporto aponta ali como um alvo bastante provável, né? Ou pelo menos aponta que está caminhando nessa direção. Só que concordo se alguém argumentar que os passos são lentos. Isso é indubitável. Nós temos o BOVA11 com um gap. Esse gap é um gap de fuga. A inclinação... Ela é autista. Não tem nenhum sinal de topo consistente. Enfim, tem esse gap aqui puxando o preço. Foi fechado. Né? E a próxima parada é 108 reais. Posteriormente, 111 com 10. Aqui, queridos, eu vou traçar... Duas linhas de tendência de baixa. Então, uma dessas linhas, digamos assim... Ela foi de forma... Ela foi veementemente rompida, acionada. Com propriedade. E a outra... Eu vou iniciar aqui o seu traçado dessa parte alta do movimento. E ela está sendo posta em cheque. E para deixar um desenho padrão... Depois eu posso até ajustar essas linhas milimétricas. Eu estou querendo só... Ou algo mais ou menos assim, né? Ah, mas aqui teve uma... Você deveria ligar primeiro nessa linha? Pode ser. Daí ficaria a bear trap. Porque tem aluno que às vezes me manda e-mail só para isso, né? Não, você ensinou que o segundo toque tem que ser... Ok, pessoal. Aqui foi uma bear trap. A gente adiantou que esse movimento, inclusive, ocorreria. Muita gente... Não, enquanto eu não tocar essa linha. Que foi uma bear trap. Por quê? Se você usar realmente análise técnica clássica, deveria traçar. Então, né? Um segundo toque. Mas, enfim. É um canal. É isso que é importante nesse momento. Aí chegamos aqui no Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares rompeu já essa linha citada no BOVA11. Tinha feito esse toque. Aqui não respeitou e rompeu. Então, nós temos algo novo. Um mega de um pivô no Ibovespa em dólares acionado a 21,999. Isso é importantíssimo. É notável. Tem gente que falou muito que o mercado ia desabar e ia para 80 mil pontos. Então, fica tentando achar argumentos para justificar a irracional. Dando murro em ponta de faca. Não vai descer nesse momento. O mercado é para cima. É um momento disruptivo. É um início de ciclo. Pode corrigir. Mas não desabar. Salvo se tiver alguma coisa muito diferente que ainda não esteja no radar, o que é muito improvável. Então, nós temos aqui o DXY rompeu esse triângulo, mas já mostra algum grau de fraqueza. Se eu voltar a trabalhar abaixo de 102,404, testas médias vêm para a parte baixa aqui do padrão. Uma das boas novas de hoje é o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. O MME respeitou essa LTA de maior proporção. Além disso, nós temos um fundo duplo. O eixo do fundo duplo aqui em 993,60. Então, essa barra nega a anterior, é um forte sinal autista. E aí chegamos nas bolsas na Europa. Mais do mesmo, bandas mega justapostas, apoiando-se na média de 21. Euristock 50 já tem uma inclinação de alta, deve logo menos tomar a tendência. Mas, pessoal, lembra do que eu falei lá naquela super quarta. Vai ser normal, assim, a gente ver, por exemplo, a bolsa brasileira descolada do exterior, subindo mais que o exterior e tal. Aí nós temos, inclusive, aqui tem um fundo duplo, né? Na bolsa de Paris, com o eixo A7456. Aí eu chego na bolsa do Reino Unido, também um fundo duplo. Rompimento falso de 7691. Então, deve voltar aqui ao viés autista nos próximos dias. O BZQ, inversamente proporcional, nossa bolsa vezes dois, vai caindo, derretendo. Não tem sinal de fundo. A venda prevalece aqui, no caso desse ativo. E o VIX está subindo, índice do medo, volatility index. Ah, tem o ombro, o cabeção invertido no VIX. É, mas o viés aqui é de baixa, né? Tem toda essa energia. Não demonstra força aqui para romper nem a média de 21. E as bolsas americanas? Terceira sessão praticamente de lado no Dow Jones. Não muda em nada. A mesma coisa o S&P, só que a S&P acima da média de 21. O índice NASA, que também está normal. Os países emergentes provavelmente terão melhor performance que essas bolsas na Europa e Estados Unidos. A inclinação de alta prevalece aqui no índice NASA, que inclusive, com o pivô preservado, houve um rompimento de 12.261. Títulos americanos de 10 anos esboçam aqui o pivô, o rompimento de triângulo, mas não demonstra força. Pelo menos por enquanto. Mas assim, se eu tivesse entre a compra e a venda, eu compraria. Eu não venderia nesse momento os títulos de 10 anos, não. Mas seria algo para tiro curto. O petróleo, eu até desenhei lá no Reader, fundo, topo, fundo. Provável rompimento de pivô 73.89. E no caso do Branch, o rompimento 77.56 acionará aqui o pivô. A gente pode marcar aqui dessa forma. Fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. O minério de ferro está caindo já com data de 16 de maio. Porém, o fechamento do dia 15, né? Lá em Singapura, alta de 5.78. Prestes a romper um pivô a 105.70. E quem sabe buscar 110, 112 dólares ainda essa semana. Na Bolsa de Xangai, movimento estritamente técnico. Tocou LTA. Respeitou fora da banda, dentro da banda. Cobriu negando que no anterior isso é um engolfo. E aí voltaram as máximas recentes. No Japão também a tendência é de alta. Vai rompendo as máximas sem sinal de topo. Aí nós chegamos aqui no Small 11. Tem caminho livre até 101. O IFNC, correção no tempo. Região aqui de 112 mil pontos é alvo para o curto prazo. O Imob, movimento de correção no tempo, amparando-se na média de 5. O índice de materiais já tem um desenho mais interessante. Provavelmente acionará um pivô no rompimento de 5.293. Isso é fantástico. E o índice de energia vai corrigindo aqui no tempo. A média vai se aproximando. Tendência de alta na veia. E o índice de consumo corrige no tempo. Então está tudo alinhado para mais uma semana autista. Rumo a 112 mil pontos, talvez. A gente está no 108. Então 112 mil pontos é uma... 111 mil pontos, né? 111, 111, um pouquinho acima. É uma possibilidade para a semana, no meu entendimento. Ok, pessoal? Está entregue. Um grande abraço a todos. Excelente semana. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.